Favela de Eca Altavares e Juracica Amargo Mas ela hoje gostava Por isto eu ando pelas ruas da cidade Vendo que a felicidade foi aquilo que passou E a favela que era minha e que era dela Só deixou muita saudade porque o resto ela levou Ainda outro dia eu fui lá em cima na favela Oi, mas ela Oi, não estava Onde era a caça eu encontrei uma chinela Oi, e ela Oi, zambava Por isto eu ando pelas ruas da cidade Vendo que a felicidade foi aquilo que passou E a favela que era minha e que era dela Só deixou muita saudade porque o resto ela levou Oi, me lembro tanto do café numa tigela Oi, que ela Oi, me dava E de uma reza que por mim lá na capela Oi Oi, só ela Oi, rezava Por isto eu ando pelas ruas da cidade Vendo que a felicidade foi aquilo que passou E a favela que era minha e que era dela Só deixou muita saudade porque o resto ela levou É a favela que era minha e que other Obrigado.